Olá pessoal, os novos iPhones acabaram de chegar ao Brasil. O iPhone 5C é mais colorido e tem as mesmas configurações do iPhone 5. Já o iPhone 5S é o novo smartphone topo de linha da Apple. Confira a seguir as nossas primeiras impressões dos aparelhos. O iPhone 5S tem como principal novidade o sensor biométrico chamado Touch ID. Com ele, é possível desbloquear o aparelho com apenas a sua impressão digital. Esse novo recurso agiliza bastante o uso do smartphone no dia a dia e é mais seguro do que usar uma senha de acesso. Por dentro, o 5S conta com um grande avanço de processamento. O chip de 64 bits A7 garante o desempenho duas vezes melhor do que o do A6 encontrado nos iPhones 5 e 5C. Outra novidade é a câmera. Agora, ela conta com um flash duplo, o que melhora bastante a resolução das fotos em ambientes com pouca iluminação. Além disso, o tamanho do sensor da câmera é maior do que a do iPhone 5. Em termos de dimensões, nada mudou. O design é idêntico ao da geração anterior com uma tela de 4 polegadas. Já o iPhone 5C inova pelo visual. Ele é o primeiro smartphone da Apple a estar disponível em cinco cores, azul, amarelo, verde, vermelho e branco. O material da parte traseira do aparelho é o policarbonato, que é muito mais resistente a riscos do que a do iPhone 5S. Entretanto, a configuração do smartphone é mais fraca. Ele não conta com o Touch ID, nem com o processador A7 de 64 bits. Ele funciona com o processador A6. Esse smartphone, na verdade, será o substituto do iPhone 5, que deixará de ser produzido. Uma boa novidade para o público brasileiro é que ambos os aparelhos têm suporte à rede 4G nacional. O grande problema dos aparelhos do Brasil continua sendo o preço. O iPhone 5S, sem contratos com operadoras, é vendido entre R$ 2.800 e R$ 3.600. Já o 5C é vendido a partir de R$ 2.000, mas com o plano pós-pago ele pode sair por menos de R$ 1.000. Confira as especificações a seguir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho